Olá, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. Hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. Vamos trabalhar a letra X. X de xícara. Vamos lá? Vamos começar? Conhecendo a letra X. Esta é a letra X de forma maiúscula. Encontramos esta letra em livros, revistas, cartazes, etc. Esta outra letrinha X também é de forma, sendo que minúscula. Encontramos esta letra em livros, revistas, etc. Já esta outra letrinha X é maiúscula, sendo que cursiva. A letra cursiva é aquela que escrevemos com a nossa mão. E esta outra letrinha X também é cursiva, sendo que minúscula. Então, só para ficar gravado na memória. Esta é a letra X, maiúscula de forma. E esta é a letra X, maiúscula cursiva. Esta aqui é a letra X, minúscula de forma. E esta é a letra X, minúscula cursiva. Agora, vamos conhecer um objeto cujo nome se inicia com a letra X. E aí, pessoal? Quem sabe o nome deste acessório? É um acessório que muitas pessoas utilizam em época de frio. Quem disse que é um chale, acertou. Muito bem. Então, vamos agora ler o nome dele. X com A, XA, L-E, L-E. Vamos ler? XA, L-E. Sendo que dizemos XA-LI. Quando dizemos XA-LI, a letrinha E vai ficar com som de I. Aqui temos a palavrinha XA-LI, escrita em letra de forma minúscula. Agora, vejamos como se escreve o nome XA-LI com letra cursiva. Vamos lá? X com A, XA. L-E, L-E. Vamos ler? XA-LI. Lembrando que a letrinha E vai ficar com som de I no final da palavra, ok? Agora, vamos conhecer as famílias da letra X. Vamos lá? Leia a família da letra X. X com A, XA. X com E, XÉ. X com I, XI. X com O, XÓ. X com U, XU. X com AN, XÃO. Leiam comigo. XA, XÉ, XI, XÓ, XU, XÃO. É isso aí. Então, observe que aqui todas as letrinhas são de forma, porém as letrinhas X são maiúsculas e as vogais minúsculas, ok? Vamos conhecer outra famílias da letra X. X com A, XÁ. X com E, XÉ. X com I, XI. X com O, XÓ. X com U, XU. X com AN, XÃO. Vamos ler? XÁ, XÉ, XI, XÓ, XU, XÃO. É isso aí. Aqui todas as letrinhas são cursivas, porém as letrinhas X são maiúsculas e as vogais minúsculas. Ok, pessoal? Vamos conhecer outra famílias da letra X. X com A. X com E, XÉ. X com I, XI. X com O, XÓ. X com U, XU. X com AN, XÃO. Vamos ler comigo? XÁ, XÉ, XI, XÓ, XU, XÃO. É isso aí. Aqui todas as letrinhas são de forma e minúsculas. Vejamos aqui a última famílias. X com A, XÁ, XI com E, XÉ, XI, 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 XI com O, XÓ, XI com U, XU, XI com AN, XÃO. Vamos ler? XÁ, XÁ, XÉ, XI, XI, XÓ, XU, XÃO. Muito bem. Aqui todas as letrinhas são cursivas e minúsculas. É isso aí. Vamos agora ler palavrinhas com a letra X. Vamos lá? Atividade. Primeira questão. Leia. L-I, LI. X com O, XÓ. Vamos ler? LI, XÓ. LIXO. Muito bem. Vejamos a próxima palavra. A letrinha P com o encontro vocálico EI forma a sílaba PEI. PEI. X com E, XÉ. Vamos ler? PEI, XÉ, PEIXÉ. Observe que quando dizemos PEIXÉ, a letrinha E fica com o som fechado. Ok, pessoal? A letrinha C com o encontro vocálico AI. Como é que a gente lê? C com AI, CAI. X com A, XÁ. X com A, XÁ. Vamos ler? CAI, XÁ. CAIXÁ. Muito bem. Vejamos a próxima. QUEUÉ, QUÉ. COM A letrinha I faz QUEI. X com O, XÁ. X com O, XÁ. Vamos ler? QUEI, XÓ. QUEIXÓ. É isso aí. X com A, XÁ. L, E, LÉ. Vamos ler? XÁ, LI. XÁ, LI. É isso aí. Lembrando que aqui a letrinha E vai ficar com o som de I no final da palavra. Vejamos a próxima palavra. X com E, XÉ. R, E, RÉ. TEAR, TÁ. Vamos ler? XÉ, RÉ, TÁ. XÉ, RÉ, TÁ. Observe que na palavrinha XÉ, RÉ, as duas letrinhas E ficam com o som fechado. E aqui a letrinha R, quando a gente vai dizer RÉ, a língua treme quando dizemos RÉ. Ok, pessoal? Vamos para a próxima palavra. X com E, XÉ. A letrinha R com E faz RÉ. Com o M no final, a gente lê RÉM. Vamos ler? XÉ, RÉM. XÉ, RÉM. Observe que aqui, em cima da letrinha E, tem um acento agudo. Por isso, esta sílaba fica mais forte quando dizemos XÉ, RÉM. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos para a próxima. BÉ, BÉ. X com I, XI. GÉ, GÁ. Leiam comigo. BÉ, XI, GÁ. BÉ, XI, GÁ. É isso aí. Próxima palavra. F, A, FÁ. X com I, XI. N, A, NÁ. Vamos ler? FÁ, XI, NÁ. FÁ, XI, NÁ. Muito bem. Aqui temos? CÁ, CÁ. Com I faz CAI. X com O, XÓ. TÉ, TÉ. Vamos ler? CAI, XÓ, TÉ. CAI, XÓ, TÉ. Muito bem. Próxima palavra. RÓ, RÓ. X com O, XÓ. RÓ, XÓ. Vamos ler? RÓ, XÓ. RÓ, XÓ. Observe que na palavrinha RÓXO, a primeira letrinha O fica com o som fechado. E a última letrinha O fica com o som aberto, normal. RÓXO. OK? Vejamos a próxima. A, M com E, MÉ. Com I faz MEI. X com A, XÁ. Vamos ler? A, MEI, XÁ. A, MEI, XÁ. Observe que na palavrinha A, MEI, XÁ, a letrinha E também fica com o som fechado. X com A, XÁ. RÓ, RÓ. PÉ, PÉ. Vamos ler? XÁ, RÓ, PÉ. XÁ, RÓ, PÉ. A gente costuma dizer XARÓPE. Então, aqui observe que a letrinha R sozinha a gente treme a língua quando a gente diz RÓ. E aqui quando dizemos XARÓPE, a letrinha E vai ficar com o som de I. Próxima palavra. É com N faz EM. X com A, XÁ. D, A, DA. Vamos ler? EM, XÁ, DA. EM, XÁ, DA. É isso aí. Próxima palavra. A, B, A, BÁ. BÁ. CÁ, CÁ. X com I, XI. A, BÁ, CÁ, XI. A, BÁ, CÁ, XI. Muito bem. Agora, vejamos aqui esta figura. Todo mundo sabe que figura é esta. É uma xícara. Muito bem. Vamos ler aqui o nome dela. X com I, XI. CÁ, CÁ. RÁ, RÁ. Vamos ler? XI, CÁ, RÁ. XÍCARA. Muito bem. Observe que a sílaba XI, dizemos com mais força. Por quê? Porque tem um acento agudo aqui em cima do I. Por isso, dizemos XÍCARA. Ok, pessoal? Observe que aqui as letrinhas são de forma. Agora, vamos ler a palavrinha XÍCARA, escrita com letra cursiva. XI, CÁ, RÁ. Vamos ler? XÍCARA. XI, CÁ, RÁ. Muito bem. É isso aí, pessoal. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos se você está gostando da nossa aula. E eu recomendo que você assista de novo este vídeo. e leia novamente estas palavras para que você memorize, tá bom? Ligue o desenho ao som inicial ou final correspondente às palavras. Então, vejamos aqui a família da letra X. XÁ, XÉ, XI, XÓ, XU. Temos aqui a primeira figura, que é a XÍCARA. Primeiro, vamos ligar o desenho à sílaba inicial ou final do nome dele. Vamos lá? Então, o nome da XÍCARA. Você acha que começa com XÁ, XÉ, XI, XÓ ou XU? Vamos ver quem acertou. Começa com XI. Muito bem. XÍCARA. Agora, vamos completar a palavrinha XÍCARA aqui com um pedacinho XI. XÍCARA. Vamos lá? XÍCARA. É isso aí. Próxima figura. Temos aqui o LIXO. E aí, gente? Qual a sílaba que tem na palavrinha LIXO? Será que é o XÁ, XÉ, XÓ ou XU? Vamos ver quem acertou. O XÓ. Muito bem. Quando dizemos LIXO, O XÓ é a sílaba final da palavrinha LIXO. Então, temos aqui o LI e está faltando o pedacinho XÓ para formar a palavrinha. Vamos trazer o pedacinho XÓ para cá. Vamos lá? É isso aí. Formamos a palavrinha LIXO. Muito bem. Então, temos aqui a próxima figura que é a XUXINHA. XUXINHA. Você acha que se inicia com XÁ, XÉ ou XU? E aí, vamos ver quem sabe, quem acertou. Quem disse com XU? Acertou. Muito bem. Agora, vamos completar aqui do lado a palavrinha XUXINHA com um pedacinho XU. XU-XI-NHA. XUXINHA. Muito bem. Vamos continuar esta atividade no último slide. Vamos lá? Agora, vamos continuar ligando as figuras às sílabas. Vamos lá? Aqui temos um XERIFE. Muito bem. E aí, gente? A palavrinha XERIFE começa com XÁ, XÉ, XI, XÓ ou XU. E aí, o que é que vocês dizem? Vamos ver quem acertou. Com XÉ. Muito bem. Vamos trazer o XÉ para cá para completar a palavrinha. É isso aí. É isso aí. Agora, sobrou o XÁ-LE. E aí, gente? XÁ-LE começa com XÁ, com XI, XÓ ou XU. O que vocês dizem? Vamos ver quem acertou. Com XÁ. Ah, muito bem. Agora, vamos completar aqui a palavrinha XÁ-LE. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like, tá bom? Lembrando que eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir e praticar. Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!